O caminho do ônibus escolar foi diferente nesta quarta-feira e repleto de expectativas para 270 alunos da rede municipal de ensino de Itatiaia. O destino foi o cinema numa manhã especial. Todos animados e curiosos. Momento de muita empolgação, pois para a maioria desses pequenos, esta foi a primeira chance de ver filme na telona. Primeira vez que eu vi, estou muito feliz. Eu nunca tinha vindo e foi a minha primeira vez que eu vim. Eu gostei muito de estar aqui com meus amigos e com a minha professora. Durante o trailer, a expectativa já era grande. Agora eu vou começar o filme e eu vou me divertir da tela. Olha o tamanho dela. Os olhos migrados na tela, pipoca em mãos, então foi só aproveitar a história. E quando o filme acabou... Achei muito legal o filme. Eu nunca vi, é a primeira vez. Eu adorei aquele filme. Foi demais. Tipo, uma tela desse tamanho. A ação integra o projeto Janela para o Mundo do Conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, que além de proporcionar uma novidade para a criançada, visa despertar a criatividade e fortalecer o gosto pela arte. Propiciar esse momento único para a grande parte dessas crianças que nunca tiveram experiência. De vir a um cinema, assistir o filme na telona, proporciona cultura para eles, né? A diversão, aproveitando que é o mês das crianças agora. Desta vez, o projeto levou alunos de quatro escolas de Penedo, da Vila Esperança e de Maromba. De acordo com a Secretaria de Educação, em novembro, terá uma nova edição com alunos do Ensino Fundamental 2.